Olá, bom dia! Agora faltando seis minutos para o meio-dia. A gente vai com o nosso plantão de informações aqui no canal da TV SB Notícias. Olha a informação de que o José Antônio Romão, o Tupã, teria sido encontrado fora aqui da cidade de Santa Bárbara do Oeste. Informação que nós temos aqui é que ele teria sido localizado em Santa Adélia, ali na região de São José do Rio Preto. Mas chega a não ser uma informação concreta. Os familiares saíram, estão se deslocando neste momento até Santa Adélia para ver, fazer o reconhecimento. Segundo informações, o Tupã estaria com vida, mas a família foi até lá. Um policial teria localizado o Tupãzinho lá nesta cidade. E ele estaria com a bicicleta, inclusive, hein? Estaria com a bicicleta, com algumas sacolas em mãos. Olha, o Tupã, ele desapareceu aqui de Santa Bárbara do Oeste desde o último domingo, por volta do meio-dia. Boatos, relatos de que ele teria passado por uma padaria aqui na Avenida Monte Castelo. São informações desencontradas e, até agora, informações que a gente tem não são informações precisas e concretas, hein, minha gente? Então, nós estamos aqui, neste momento, entrando no nosso plantão para falar que a família, neste momento, foi até a Santa Adélia para tentar fazer o reconhecimento, tá bom? Ele estaria com vida, hein? Foi encontrado, localizado por um policial. A gente tem imagens aqui, inclusive, a última imagem da vista que ele foi visto ali na Jardim Alfa. Olha lá, ó, ele passando, tem um caminho lá, ó, de terra, onde o pessoal, os ciclistas, eles fazem as suas pedaladas. Passam, aí que está a incógnita, que nós falamos hoje no jornal da TV SB Notícias. A partir do momento que ele entra ali, ó, passa por ali, e é ele, hein, é ele mesmo. É, há dúvida, será que ele fez o retorno para, 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 para o sentido Câmara Municipal, pela pista, ou será que ele pegou a pista ali, SP 304, é sentido Piracicaba, e já pegou ali a Bandeirantes, ou a Anhanguera? Aí, há dúvida, né, há dúvida. Mas aí, ninguém se sabe. Josué, você tem a outra imagem lá, que nós captamos hoje, é pela manhã. É a imagem mais nítida, só, isso mesmo, ó, as imagens das câmeras que você acabou de ver, é este local, tá vendo? Ele veio por esta avenida ali, ó, tem um corredor metropolitano, ou melhor, é o Rodo Terminal, ali ele passou por esse carreadorzinho ali, ó, tá vendo? E aí, há dúvida, será que ele foi para lá, de volta, ou qual foi o trajeto do Tupã? Olha aí, a gente mostra agora no outro ângulo, né, nós mostramos agora em outro ângulo, fizemos lá, percorremos o caminho, fizemos aí o trajeto possível, trajeto do Tupãzinho, porque, olha, se ele entra ali, tá vendo? Ele tá com a bicicleta aí, né, ele vai pedalando, vai, pega aí a estradinha de terra, tudo bem, pega a estradinha de terra, vamos até o fim aí, ó, fazer mais uma simulação para você ter ideia do que poderia ele ter feito, qual destino ele seguiu, tá vendo? Aí, certamente, ele não ia atravessar a pista, porque a pista não dá, essa travessia não dá acesso ao outro lado. O que que ele poderia ter feito? feito, ido até o final, aí, ó, desse caminho de terra, ido até o final, feito ali a rotatória e pego já a primeira entrada que dá acesso à Anhanguera, que vai para Limeira, né, que é para o lado aí dessas cidades aí de Santa Bélia e São José do Rio Preto. Agora é o seguinte, há a outra hipótese também, são três, quatro hipóteses, essa que eu falei, é que ele poderia ter pego a Anhanguera, sentido Limeira, ele poderia ter feito o retorno e ter pego lá para sentido americana ou ido reto também, sentido a área rural, onde tem aquela empresa denso, ou nenhuma dessas hipóteses, minha gente, ou, veja só, ele poderia ter feito aí, volta para mim, ele poderia ter pego e feito o seguinte, é, como as imagens daquela câmera não flagrou, né, o Tupan, ele poderia ter pego e feito o seguinte, atravessado a pista, é, e ali no terminal, pego, é, um ônibus, aí você deve estar se perguntando agora, Ah, mas, como que ele pegou o ônibus? Ele estava com a bicicleta? Gente, tem posto aí no bagageiro, né, não tem erro, você vai lá, põe a bicicleta no bagageiro, toma o ônibus e tchau, né, chega em outra cidade. Tem o áudio, o áudio que está circulando pela internet, nós temos um áudio da nora dele, a esposa do filho, Eduardo, a Janita, um áudio que chegou aqui para a gente agora, da incerteza, da localização, né, família foi lá para tentar reconhecer, convida o José Antônio Romão Tupan. Põe o áudio para a gente ouvir, olha, não é incerteza, foram lá para reconhecer. Então, tudo indica que o Tupan foi achado, mas não temos certeza de localização. Então, estão falando aí Santa Adélia, esses lugares, mas, gente, a gente não tem certeza da localização, tá? Porque a gente não recebeu ainda a localização do cara, tá bom? Então, tudo indica que ele foi achado sim, mas não indica ainda a localização exata, ok? Beleza, foram lá para reconhecer. Muito bem, ouviram aí o áudio, né? Então, não há a confirmação de que seja ele, a informação que nós temos aqui é que o Tupan foi visto por um policial, inclusive, eu fui pessoalmente, eu fui pessoalmente na delegacia aqui do município, o delegado não deu a certeza de que é mesmo o Tupan. Fomos até a casa da família, apenas a tia do filho Eduardo, a dona Sônia, também estava lá, não confirmou. Não tem, está todo mundo aqui em Santa Bárbara do Oeste. Agora, tem sites, né? Você vê aí divulgações na internet que ele foi localizado, que ele foi encontrado com vida, tá bem? Só que é o seguinte, a gente torce aqui, claro, a gente torce que essa notícia seja verídica, seja verdadeira, que seja ele mesmo. Só que a gente não pode dar notícia aqui de repente, não, que ele foi encontrado, foi localizado e é ele. Nem a família tem a certeza. Beleza? Vocês ouviram agora nesse áudio que nós divulgamos aqui pela nora dele, a Janita, e nós estamos com a nossa equipe já em contato, inclusive com os familiares, a informação que uma viatura da polícia foi junto com a família para realmente ver se é ele ou não. As imagens divulgadas aqui, durante toda essa semana de muita aflição, de muita ansiedade e aperto no coração para localizá-lo, nós temos aquela primeira imagem, Josué, é aquela outra que ele passa em frente ao condomínio Terras de Siena, que é aquele condomínio da Avenida Omento. Foi a primeira imagem divulgada, capturada, hoje inclusive foi pedido aí imagens ali da rodoviária. Olha aí, é por isso que eu falo, essa foi a primeira imagem ali do condomínio, onde tem aquele relógio enorme. Agora, é o que a gente vem falando aqui, nós não tínhamos imagens ali do rodo terminal, nós não tínhamos imagens. Então, tudo leva a crer, porque Santa Adélia, São José do Rio Preto é longe pra caramba, meu, né? É mais de 240 mil quilômetros, é 240 mil quilômetros. Então, é daqui de Santa Bárbara até lá, é praticamente 3 horas e meia, 4 horas para chegar até lá. Então, sem essa imagem do rodo terminal, a probabilidade dele ter pego aí, tomado um ônibus, agora tem que ver o que aconteceu. Se foi, deu um colapso, o que aconteceu? Ele perdeu a memória? Olha, parece que ele tinha o cartão bancário dele, parece que a família não localizou, só que também não tinha, não foi registrado nenhuma movimentação bancária, nenhuma movimentação. Agora, me parece a informação que parece que ele saiu com pouco de dinheiro. O quebra-cabeça vai se... as peças vão se juntando, hein? As peças vão se juntando. E a gente torce pra que realmente seja aí o Tupã. E se você que está nos assistindo aí em outras cidades, até mesmo aí em Santa Adélia, em São José do Rio Preto, a região de Catanduva, você que está nos acompanhando aqui pelo nosso plantão da TV SB Notícias, se você tiver informação, envia aqui pro nosso WhatsApp 997-8244-26. E essa semana foi uma semana de muita apreensão, ansiedade, como eu disse, teve o helicóptero Águia da Polícia Militar, que ajudou aí nas buscas aqui na nossa região. Olha, houve buscas em todo o território de área rural aqui de Santa Bárbara do Oeste. Além do helicóptero Águia da Polícia Militar, também teve o apoio de ciclistas que percorreram aí os caminhos, os canaviais aqui da nossa região. Houve também o apoio dos cavaleiros, grupos de cavaleiros que saíram com seus cavalos aí em caminhos e em locais que carros, veículos, motos não poderiam chegar. Então você vê, depois dessa toda mobilização, nenhuma notícia dele aqui em Santa Bárbara. E eu já havia dizendo que possivelmente ele não estaria aqui em Santa Bárbara do Oeste. Ai, mas como eu estou torcendo para que seja ele, viu? Como eu estou torcendo, como eu quero voltar aqui na TV SB Notícias, no nosso plantão, e falar, gente, está confirmada, está confirmada, é ele, é o Tupã mesmo que está lá em Santa Adélia. A gente quer voltar aqui com certeza. Mas ainda não podemos dar uma informação precisa a pedido dos familiares que estão a caminho agora. Então praticamente levam umas 3 horas e meia, 4 horas. Dê um áudio aí da Nora, coloca novamente para nós. Não damos certeza, mas a Nora disse que estão indo lá, para ver se é ou não é. Uau, é suspeita ainda, tá? Então tudo indica que o Tupã foi achado, mas não temos certeza de localização. Então estão falando aí em Santa Adélia, esses lugares, mas gente, a gente não tem certeza da localização, tá? Porque a gente não recebeu ainda a localização do cara, tá bom? Então tudo indica que ele foi achado sim, mas não indica ainda a localização exata, ok? Muito bem, olha, a informação que nós temos agora, que acabou de chegar, é que eles foram localizados no Trevo de Agulhas, né? Trevo de Agulhas, ali na região de São José do Rio Preto, foi encontrado pela polícia militar, mas são informações, depois dessa informação, de que a polícia militar teria encontrado o Tupãzinho, a polícia entrou em contato com o filho Eduardo, e aí então eles estão indo para lá, para ver se, fazer o reconhecimento, para ver se é mesmo, né? Ele estaria com a bicicleta e também com algumas sacolas em mãos, mas o que que aconteceu? Essa é a pergunta, a questão levantada, o que será que aconteceu? Deu um colapso, perda de memória, né? Ele saiu de repente assim, mas o que importa é que seja ele, né? Tomara que seja ele, estamos aqui na expectativa, todo mundo, todos nós estamos aqui ansiosos, né? Com bastante ansiedade, para ver se realmente é ele ou não. E vamos dar a notícia aqui para você em primeira mão, estamos atentos aqui, ligados, tá bom? Tá certo? Olha aí, a gente volta a qualquer momento com informações aí, sobre a possível localização de José Antônio Romão Tupã, desaparecido desde domingo, aqui de Santa Bárbara do Oeste, força-tarefa foi realizada aqui em toda a nossa região, em cidades vizinhas, Nova Odessa, Sumaré, Capivari, Limeira, Piracicaba, Americana. E aí, informação hoje, por volta das 11 horas, que ele teria sido localizado, visto por um policial, lá em Santa Adélia, em São José do Rio Preto. Já já a gente volta com o nosso plantão, aqui na TV SB Notícias. Até já! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus